Me boiraque, saca da volante, me chaveia, oi, busou magrafei Me boiraque, saca da volante, me chaveia, oi, busou magrafei Me boiraque, saca da volante, me chaveia, oi, busou magrafei Me boiraque, saca da volante, me chaveia, oi, busou magrafei Me boiraque, saca da volante, me chaveia, oi, busou magrafei Me chaveia, oi, busou magrafei Me chaveia, saca da volante, me chaveia, oi, busou magrafei Me boiraque, saca da volante, me chaveia, oi, busou magrafei Me boiraque, saca da volante, me chaveia, oi, busou magrafei Me chaveia, saca da volante, me chaveia, oi, busou magrafei Me chaveia, saca da volante, me chaveia, oi, busou magrafei Me chaveia, saca da volante, me chaveia, oi, busou magrafei Me chaveia, saca da volante, me chaveia, oi, busou magrafei Que nela, mi chaveia, oi, busou magrafei Máshara, sari de venena Ibori okotana, maria vela Que eubori amar amada, sobe nao Que eubori amar amada, sobe nao Manga, nanga, bebe, becha, bebe O agia, agia que enri anони Quire eubori, amap野 foz azar O geagai que enriotan, sobe nao Me imane, kreanga, bebe Dio a ti por vidor, amap野 foz azar O gabeu ichi amap野 foz azar Brr